A gente teve um quadro muito legal com a participação da Sayo, do perfil nordestino. Ela tem quase um milhão de seguidores. Ela entrevistou grandes nomes do forró, forró das antigas, né? E por falar em forró das antigas, a gente não pode deixar de pensar nela, que é super atual, porque ela é incansável, mas ela também carrega uma história muito forte com o seu nome e com a sua voz. Estou falando de Valkyria Santos, a loira que nasceu no Cariri Paraibano, ganhou destaque nessa voz poderosa, gostosa de ouvir. Ela que comandou durante muitos anos a banda Magníficos. Hoje, segue em carreira solo e Valkyria segue também fazendo muito sucesso, conquistando novos públicos. Não é à toa que ela é considerada a voz magnífica do forró. E eu não disse que voltaria e voltei, dessa vez, para entrevistar uma mulher que é um hino, gente, da voz magnífica Valkyria Santos. Oi, minhas delicinhas! Oi, Sayo, que delícia estar aqui com você, batendo papo gostoso. Vamos começar, coisa linda! Então, Valkyria, fala mais pra gente como é que você chegou ao forró. Eu sei que você, desde pequena, queria ser cantora. Fala aí pra gente como é que você entrou no Magníficos. Então, já vem de uma família musical, né? Meu pai é o melhor e maior músico da cidade, Monteiro Paraíba. E eu sempre tive essa vontade de cantar. Então, nos meus 16 anos, eu acho, por aí 16, 17, apareceu uma oportunidade de fazer um teste numa banda da minha cidade, chamada Percurso Musical. Meu amor, não perdi tempo. Corri, fiz o teste, passei. E, enfim, comecei a desabrochar, fazer o que eu sempre quis fazer na minha vida. E, depois de um ano nessa banda, surgiu o convite pra ir pra Magníficos. Aí, desabrochou a minha carreira inteira e estou aqui. Eu quero saber, porque assim, você é uma pessoa que teve vários hits, né? Vários hits dentro do Magníficos, também em carreira solo. Mas, dentro do Magníficos, do Forró das Antigas, que a gente gosta, qual é a sua música favorita? Olha, difícil falar de uma música favorita, porque eu gravei tantas canções lindas, mas eu posso falar uma em particular, né? Que é... Vim, que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Quem não conhece esse hino? Não deixe tudo pra depois O que houve de Magníficos e vocês Só o tempo Poderá viver Bom, galera, e lá no Nordestinos, que é a minha página, eu lancei algumas perguntas, assim, pra o público perguntar, pra Valkyrie, algumas coisas que eles tinham curiosidade. E eu vou ler agora como o Valkyria responde. Uuuuui! Então, pra mim, foi um pouco diferente, assim, eu estranhei um pouco a ficar tanto tempo em casa. Eu acho que o que mais me incomoda é isso, é não viajar, é não estar dentro de um ônibus, é não poder subir no palco, é não cantar. O Hanson, ele perguntou como é que tá sendo a participação das lives de outros cantores, como é que tá sendo essa escolab entre vocês. Então, graças a Deus, eu vivo no meio que eu tenho muitos, muitos amigos, muitos de verdade. E sempre que eu convido, nunca ninguém me diz não. Eu acho super bacana, porque a gente ganha essa parceria, mas quem ganha muito mais é o fã, né? Que vê a Valkyria cantando com o Batista, a Valkyria cantando com o Edson, a Valkyria cantando com a Tati Guel, com a Gil, enfim. É uma parceria bacana do nosso forró. Isso deveria continuar por muito mais tempo. A última, que foi, assim, uma das mais questionadas pelos seguidores. Ui, meu Deus! Valkyria Santos, aonde é essa fonte de juventude que você tá se banhando? Amor, minha querida, amor. Tô brincando, eu não sou uma pessoa tão vaidosa. Então, assim, eu vou me segurando por ali, né? E também tem as lipoaspirações, né, gente? Que a gente fez no decorrer da vida, né? Que ninguém vai ser besta dizer que não fez. E tô me preparando já pra próxima, que eu também não sou besta. Spoiler! E é isso aí, é muito amor e alegria traz juventude. E eu quero saber, assim, os seus projetos futuros. Então, a gente tem muita coisa pra colocar em prática, né? Uma delas é o meu segundo DVD da série Valkyria Única, porque eu tenho o primeiro, que é Valkyria em Roça, o segundo, que é Valkyria Única, e agora eu vou gravar o terceiro, que é Valkyria Única 2. Por quê? Porque a gente traz um repertório das antigas coisas que eu gravei há 20 anos atrás e estou resgatando. E também vou trazer algumas músicas inéditas, porque o público também merece coisas novas. E Valkyria, tá com um clipe aí que a gente tá sabendo, tá bombando, você pode acessar também quais são? Pois é, recentemente eu lancei dois clipes com a música Pega o Beco, que é a composição do meu parceiro Marquinhos Maraial, que todo mundo conhece, né? E também lançamos Pérfio Falso, que é a composição de Juarez, gente. Juarez, meu parceirinho, meu cantor lindo, que eu amo. Uma música incrível, tá lá no meu canal do YouTube. Então, cuida, corre, vocês não perdem por esperar. E pra finalizar, eu vou pedir que você cante a minha música favorita. Qual será, meu Deus? Me usa. Ah, vamos sim. É mais ou menos assim. Essa vai pra Sayô e pra essa galera. Amor, me leva, faz de mim o que quiser, me usa. Me abusa, o meu maior prazer é ser tua mulher. Ai, maravilhosa, Valkyria. Beijo, amiga. Essa é a Topaz, que é maravilhosa. Que voz, não é? Passam-se os anos e Valkyria não muda. É incrível, maravilhosa de verdade. Deu alegria pra gente conversar com a Sayô lá em Natal e participou aqui do Fecha na Roça. Que tá top, não tá não, gente? Tá bom demais. Eu sou suspeita a falar, mas o programa de amanhã vai tá melhor ainda. Então, por quê?